Fala galera, aqui é o Mike junto com o Fê Batista e mais um vídeo de Happy Wheels E galera... Estou aqui substituindo o PEC de novo O Batista substituindo o PEC mais uma vez porque o PEC tá com caganeira galera Isso vai ser usado não tá não, ele não pode participar do vídeo Mas enfim, Batista, vamos aqui É que foi assim ó galera, vou explicar a história Ontem, 5 da tarde, a gente tava todo mundo no Skype jogando Aí ele falou assim, galera, vou no banheiro Vou no banheiro, até hoje ele não voltou Estou até preocupado, ninguém foi polícia, eles encontraram o corpo da zona E a mãe dele me falou que o banheiro tá trancado, então ninguém sabe o que aconteceu Eu sei o que aconteceu, mas eu prefiro não imaginar o que aconteceu Mas enfim, vamos lá pros melhores mapas aqui de Taser Quest Galera, fiz um tempo de Taser Quest da semana, PEC O PEC, ó, eu tô acostumando em Fê Batista Vamos lá começar com esse aqui ó Se você inverter PEC e colocar em árabe vai dar Fê Batista Então vamos lá PEC, aqui ó Taser Quest, duvido O personagem que eu escolhi vai ser esse aqui O Segway Guy Por que o Segway Guy? Eita, pega Esse aqui não, tem que ser o Pogo É, é o do Pogo Jump É o do Pogo Jump Você acha que isso aqui é impossível, Batista? Eu acho que não, hein Porque, ó, olha só Eu acho que... Sabe por quê? A Eliana sempre me fala Nossa! É possível Aí ó, fala aí A Eliana é minha rainha Eliana é a rainha no Batista Porque isso tudo é possível É um ensinamento boa E eu passei isso aqui na cagada Não sei como Ó, eu acho que você deve ir naquele primeiro mapa, Laos Esse aqui tem pouca estrela? 100% impossível É 100% impossível Ah, esse que é fácil Eu também Esse aqui é 100% possível Ah, não Você quer um milhão de vezes impossível É 100% não, hein? Ui Ah, vai cagar com o Pogo Esse aqui tem um milhão de três Ah, não Esse aqui é 100% possível, galera Esse aqui é 100% possível Eu falei? Eu falei? Ok, eu vou nesse aqui Taser Quest, Bal Neon A bola de Neon Bal Neon Esse aqui é fácil Eu tenho que só fazer o que, ó Eu tenho que ganhar ali Onde que é a vitória? Venceram, ó Bala, ó Uia Ajuda Tampou a morte Ai, a bola tá tampando aqui A bola tá tampando E agora, velho? Caraca, agora Eu tinha um amigo Que aconteceu isso com ele O que aconteceu com ele? Ele morreu Meu Deus O negócio não tem Tipo um tampão aqui Eita Voltou Voltou Galera, ó Na última eu vou acertar A bala Voltou Galera, vem Galera, vem Você veio de primeira Ser bonita, hein Morte Boa Caramba, esse aqui Não tem tipo uma barreirinha Para o negócio cair Ah, não Fui Caramba Galera, esse aqui é muito difícil Tá indo tudo pro nada Eu tô passando mal Eu tô passando mal O que que é isso? É uma caixa Ah, não É uma caixa Estou na minha bunda Galera, se eu não passar esse mapa Que eu vou passar mal Tá chorando Vencer No, entre a vida e a morte Eu fiquei aqui Muito bom, hein Muito bom Consegui Por um milésimo de segundos Depois de um bilhão de tentativa Enfim, vamos nesse aqui Tem muitos votos positivos Que é o Tazercraft HopeSquay 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 Feito pelo Douglas HopeSquay Olha só Que legal HopeSwing Do Tazercraft Olha Tem os símbolos aqui Do pack mesmo Olha só Que legal Esse mapa aqui Olha Tem até uma meia suja Aqui Tô fazendo uma nuvem Que legal Esse HopeSwing aqui É o mais legal Caramba, galera E o pack sempre reclamava Que tipo Os mapos réveis Não mudavam Esse aqui Do Tazercraft Eu achei incrível Gostei do mapa Do Douglas Sale Vamos no trick agora Chamado Galera Vamos aqui Mais um mapa Chamado O Tazercraft WWE 3 Que WWE Você vai lutar Com quem? Eu não sei Com o NITUG Bom Ai, caramba Tá lançando faca Você matou ele Pelo menos Fih, ó Na cabeça dele Que raiva Eu quero enfiar a faca Nossa Eu tenho que pegar o machado Enfiar na cabeça Dele Que ó Nossa Fih Mala Foi no seu estômago Hein Ó o peco ali Ó Decomorando o Gutin Ai Cali Com o Gutin Ele se mexe Você percebeu? Se mexe Fica dançando Olha Tem outro mapa do Hopuskai Que é bem legal Vamos ver se É o 2 Vai ser igual Vai ser igual Vai ser igual Vai ser igual Acho que é só o início Ah Tudo igual Me enganou Me enganou Eu acho que é Tallerquart troll Vamos trollar aqui Os Tallerquart Nossa Seja bem-vindo Ao Pogo Jump Troll Vamos andar aqui Com o Pogo Certei Esse negócio Que não vai ter nada Pior que tinha Vamos passar aqui Galera Eita Peguei Vai matar Mais três Sai daqui Nossa Esse negócio Fica rodando Olha só Legal Esse aqui Sim Sai daqui Trigo sono De novo Tô passando mal Tô passando mal Tô passando mal Que trinho enjoado Eu vou do outro Nível Vai Mac Vai 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 Passar daqui Galera Se não passar desse negócio Que eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Boa boa Eu quero ver desse Mac Desse eu quero ver Ah Esse aqui Eu fui na bala E foi bala E agora Esse não consegue Batista Que é o rei da bala Agora você não consegue Ai A bomba Sai daqui João Nossa Que 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 tá acontecendo Aqui galera Não consegui Ah Não consegui Melhor mapa Melhor mapa Muito bom Esse mapa Porque Voltei pro começo Voltei pro começo Onde tudo começou Galera Olha só A vida É a vida Enfim Vamos no outro aqui Ela era chamado Tizercraft Só isso O Otávio King Tizercraft é o canal É vamos lá E a bomba Ai Ai Segura Vamos jogar pra trás Ganhei Ganhei Perdi Eu quero ganhar intacto Esse eu me lancei Que vai me salvar Nossa Velho Vai explodir E joga Ai 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 Caramba Nossa Aprende a Batista Ah Não galera Eu tenho que dar um jeito Ganhei Ganhei Fio Ai Não vale Ai Não vale Nossa O cara nem precisa Dar uma bomba Já se mata Não Pera aí Eu tenho que dar um jeito De pegar Essa Essa Melancia Ai Ah não Que negócio chato Essa bombinha Velho Porque a melancia Ela não explode Ah não Foi 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 Acabou Acabou Vamos aqui galera E mais um mapa Pra depois A gente Encerrar Vamos nesse aqui Eita pega Olha Esse aqui é legal hein Tem que ser polvo Tem que ser polvo Tem que ser polvo Galera Vamos com o polvo aqui Filho Impossível nada Existe Não é impossível não Eita pega Existe É Eu vou ver ele hein Batista Pera aí Só decorei aqui A aritmética Pra Meu Deus Segui O serviço Entendi Entendi Essa aritmética Tem alguns Erros De cálculo Mike Uuuuuh Prendi Nossa Velho Caramba Bolas Quase Mas tenta Pular Pular bem Bem na rentinha E se soltar Tá Pera aí Acho que vai dar certo Deve dar certo Porque quando você fica No modo ragdoll Que é o modo solto É mais fácil Você se livrar Das coisas Sabe Sabe Entendi Então vamos lá Ah bola Do cara É a bola Pera aí Vamos lá Uuuuuh Pau Essa bola Essa bola aqui galera Ela que tava atrapalhando Ó a bola foi Voltou Pera Não sei onde tá a bola A bola Essa a gente detectar Ó Fui 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 Vai cagar Pelo menos Ali eu tô ali já Eu tô lá já Meu personagem A gente tá todo Putinho ali ó Do lado do gutinho lá Honrando Enfim Batista Vamos pro último Labo aqui Pra finalizar Vamos aqui no Tidercraft Kiss Gaming Feito pelo BR Vamos lá Vamos fazer Da seguinte forma Vamos ver Se você sabe Do Tidercraft Batista Eu já sei Vamos lá Aqui ó Quantos vídeos A série Minecraft Aventura Tem Hoje é dia 21 Do 10 De 2015 Você Você Participou Do Minecraft Aventura É Putz Eu lembro Eu lembro Não Não pode olhar Não pode olhar Galera Batista Tá sem Facecam Mas não pode olhar Não Você sabe Mike Quantos Eu sei Eu acho que Cinco Bala Olha Qual é Da idade De pack Pack tem 20 Ah Se eu saber Hein Tá errado O mapa Aqui O pack Tem 20 Tá errado Tá errado Tá errado O mapa Tá errado Estranho Tá errado Ai caramba Enganou Nós Matisse Viu Ou a gente Não sabe Do pack Tem 20 Só tem 18 O pack Tem 20 Quanto foi que era Do canal Tethercraft Tá errado Também Nenhum Pra cá Foi 2011 É E outra Ou é 2014 Ou é 2010 Sabe É Tá errado Né Essa equipe Tá um pouco Errado Enfim Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Do Batista E até mais Galera Tchau